Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Eu apaixonado e o coração dela Trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência É eu apaixonar E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência É eu apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez É eu apaixonar E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência É eu apaixonar E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Você é a primeira vez Que estou apaixonado Oh, sofrência Quem aceite como seu namorado Caipira também tem direito de amar Oh, sofrência 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 Pede comigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Louco, me dá um espaço aí na rádio Hoje eu vou me declarar Hoje eu vou me declarar pra ela Deixa o mundo inteiro ouvir Não vou me importar Deixe eu falar Que sem ela é difícil respirar Louco, tô me deixe Eu me declarar pra ela Deixe eu falar Deixe eu falar pra ela Que eu amanheci O dia que num bar Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixe eu falar Me põe no ar Que a solidão Está machucando Meu coração E tem que ser agora Louco, tô meu amigo Pede comigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Deixe eu falar pra ela Que eu amanheci Que eu amanheci O dia que num bar Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixe eu falar Deixe eu falar Me põe no ar Que a solidão Está machucando Meu coração Que eu amanheci Que eu amanheci Que eu amanheci Que eu amanheci Pra ela voltar Pra ela voltar Cisnando Batista Ela vale mais que ouro e prata O amor de mãe não tem medida É nem mais que o infinito Ela se preocupa Ela se preocupa com você E no meio da noite Acorda pra te ver Ela enfrenta a guerra Pra te defender E faz oração Pedindo o Criador Pra salvar você Ela é tua porta de saída Ela é a razão do teu viver O amor de mãe É mó uma joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba, não tem fim É mais que o infinito O amor de mãe é a joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba, não tem fim É mais que o infinito O amor de mãe é joia rara, é doença que não sara Vim aqui pra te dizer Ela fala em mais que ouro e prata O amor de mãe não tem medida, é bem mais que o infinito Ela se preocupa com você E no meio da noite acorda pra te ver Ela enfrenta a guerra pra te defender E faz oração pedindo o Criador pra salvar você Ela é tua porta de saída Ela é a razão do teu viver O amor de mãe é joia rara, é doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba, não tem fim, é mais que o infinito O amor de mãe é joia rara, é doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba, não tem fim, é mais que o infinito O amor de mãe é joia rara, é doença que não sara Vim aqui pra te dizer Tome sua frente Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu pego flores pra te dar Se você quiser eu posso Ser o teu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes eu te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair E não demoro E não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer E eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer E eu amo você Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu pego flores pra te dar Se você quiser eu posso Ser o teu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes eu te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair E não demoro E não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer E eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer E eu amo você Tome sua presa Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou No fim Diga que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido Na sofrência sem ela saber Conta tudo para sua amiga O que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Fala que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Fala pra ela Que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Cisnando Batista Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou No fim Diga que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido Na sofrência sem ela saber Conta tudo para sua amiga O que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Fala pra ela Que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Do jeito que ele está Fome, sofrência Cisnando Batista É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Tudo bem Ela me pediu o tempo Quem sonhou pra dizer não Eu não sou dono de ninguém O nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro Eu posso ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se bem que o que ficar aqui Sem você Sem você Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se bem que o que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você E o nosso contato é para shows 77-988-366171 77-988-366171 77-988-366171 77-988-366171 77-988-366171 É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Tudo bem Ela me pediu o tempo Quem sonhou pra dizer não Eu não sou dono de ninguém O nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro Eu posso ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se bem que o que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se bem que o que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Sem você E aí E aí E aí E aí Amém Cisnando Batista Sou mais um apaixonado que estou por aí Sou mais um que estou na sofrência Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Tá bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que esse amor me fez Alô, é de Madrid Passa pra ela aí Que eu quero falar Quero dizer que eu estou bebendo Que eu estou sofrendo De bar em bar Alô, é de Madrid Passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo De bar em bar E o nosso contato é para shows Sou mais um que estou na sofrência Bebendo de bar em bar Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Quero dizer que eu estou bebendo Quero dizer que eu estou sofrendo Quero dizer que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo De bar em bar Alô, é de Madrid E o nosso contato é para shows 77-988-36-6171 Desisto, me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Tô cansado de fugir Mãos pro alto, estou aqui É o fim das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, fui pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grade Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Quantos amores se sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas crazes da tua prisão Tens autoridades Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Hoje estou aqui Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas crazes da tua prisão Tens autoridades Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Cisnando Batista Desisto, me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Tô cansado de fugir Mãos pro alto estou aqui É o fim das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, fui pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grade Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Quantos amores se sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas crazes da tua prisão Tens autoridades Me condene Pise no meu coração Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Hoje estou aqui Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Pode me jogar Nas crazes da tua prisão Tens autoridades Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Toma essa presa Cisdão do Batista Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os caos que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muito coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa Não vejo você Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Paro em frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais e namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam Sentado eu estava Num canto a chorar Amorei Amorei uma garota Que sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Tome sofrência Tome sofrência Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Pra ficar vendo desenhos Na TV Brincar com os meus amigos Na escola E não correr esse risco De amar e sofrer Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor Foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor Foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Cisnando Batista Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Pra ficar vendo desenhos Na TV Brincar com os meus amigos Na escola E não correr esse risco De amar e sofrer Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor Foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor Foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão E acaba jogado no chão Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Bate forte E acabou S**** E o nosso contato para shows é 77-88-36-6171 Amor eu quero voltar, peço pra me perdoar Eu peço por favor, eu peço por favor Sei que estava errado, saí com a mala do lado E agora eu estou, e agora eu estou Chorando, implorando, te pedindo pra voltar Pedindo pra você me perdoar O homem quando ama sofre, chora sem parar Quem disse que não chora é mentira O homem chora, joga as malas no chão E pede perdão O homem chora, joga as malas no chão E pede perdão Cisnando Batista Amor eu quero voltar, peço pra me perdoar Eu peço por favor, eu peço por favor Sei que estava errado, saí com a mala do lado E agora eu estou, e agora eu estou Chorando, implorando, te pedindo pra voltar Pedindo pra você me perdoar O homem quando ama sofre, chora sem parar Quem disse que não chora, é mentira O homem chora, joga as malas no chão E pede perdão O homem chora, joga as malas no chão E pede perdão Cisnando Batista Cisnando Batista Amigo, eu bebi demais Estou aqui caído, jogado no chão Não me pergunte por quê Eu não sei responder Amiga, a chave eu perdi Mas quebrem a porta e pode entrar E ligue lá na rádio pra mandar Um recado meu Amiga, fale pro locutor Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga, fale pro locutor Falar aí na rádio Anunciar Diz aí, locutor Que eu vivo A esperar Amiga, fale pro locutor Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga, fale pro locutor Falar aí na rádio Anunciar Diz aí, locutor Que eu vivo A esperar Amiga, eu bebi demais Estou aqui caído, jogado no chão Estou aqui caído, jogado no chão Não me pergunte por quê Eu não sei responder Amiga, a chave eu perdi Mas quebrem a porta e pode entrar E ligue lá na rádio pra mandar Um recado Um recado Um recado meu Amiga, fale pro locutor Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga, fale pro locutor Falar aí na rádio Falar aí na rádio Falar aí na rádio Anunciar Diz aí, locutor Que eu vivo A esperar Amiga, fale pro locutor Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga, pede pro locutor Falar aí na rádio Anunciar Diz aí, locutor Que eu vivo A esperar utz A respeito A A A A A A AAAAAAution Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto